Oi meus amores, mais um dia juntinhos com a tia pra gente cantar, agradecer ao papai do céu pelo nosso dia, pelo nosso final de semana que foi maravilhoso. Conta aí como foi o final de semana de vocês. Vamos começar com o nosso calendário? Hoje é dia 6, 6 de julho do ano de 2020. Sábado foi dia 4 e domingo dia 5 e hoje é dia 6, segunda-feira. Agora vamos para a nossa rodinha. Vamos lá, Catia? O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Deixar cocô e cordô na galinha. Levanta, o cavalinho já pulou da cama. E o pintinho tirou seu pijama. Levanta, o cavalinho já pulou da cama. E o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha é manhã. Deixa de pão e vem pra cá. Que o sol raiou e agora é hora de brincar. Bom dia, amor. O sol já nasceu lá na fazendinha. Que música linda! Agora vamos para a nossa oração do dia. Junta as mãozinhas, fecha o olhinho e vocês podem falar do jeito que vocês quiserem com o papai do céu. Agradecer pelo final de semana. Agradecer pelo dia de hoje. E pela nossa semana que vai ser maravilhosa. Amém! Agora a gente vai para o nosso conteúdo com as tias. Tchau! Mão na cabeça, mão na cintura, o pé da frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, está com a... Um braço pra cima, um braço pra frente. Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? E agora a gente vai dar início ao nosso conteúdo que vai ser muito legal, tá certo? E a tia Camila vai explicar pra vocês. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa semana, uma segunda-feira cheia de amor e carinho, tá? O conteúdo de hoje é adivinhas! A tia Camila trouxe, a tia Micaela também, trouxe várias pra vocês verem e depois treinar também em casa com o papai e a mamãe, tá? A primeira, olha aqui, é a do nosso livro da página 28, tá bom? Tenta aí abrir o livro na página 28, é o 2 e o 8, tá bom? Onde tem esse ovinho, ó. Adivinhe se puder, presta atenção, o que é o que é? Uma casinha sem porta nem janela. Dona Clara mora nela. Eu tô falando de quem? Do ovo. Olha aqui que legal! Mas também temos outras adivinhas pra vocês tentarem descobrir. Vamos lá? Vamos lá! A tia Micaela tem aqui essa plaquinha que aqui tem uma adivinha, será? Se você aí em casa vai acertar, a tia vai ler pra vocês, tá certo? O que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Quem aí em casa sabe o que é? Quem será? O relógio! Eita, que legal! Olha que legal! Ele dá muitas voltas, é tia Micaela? Isso, e não sai do lugar. É o relógio! Quem conseguiu descobrir? Que bacana! Temos outras adivinhas. Vamos lá? Temos sim, vamos lá. O que é o que é? Uma casinha sem porta nem janela. Dona Clara mora nela. Ah, essa daí já teve, não foi? Quem será ele? Quem é? É o ovo! Muito bem! Tem mais uma, tá? Mais uma. Vamos lá. O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. O que será? O que será? O que será? É a chuva! E a última, vamos lá. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem escama, mas não é peixe. Tia Micaela, você tá falando de quem? E aí, você já sabe o que é? É o abacaxi! Nossa, que legal! Brincar de adivinha é muito legal. Espero que vocês tenham acertado lá em casa, tá certo? Isso! Se quiser brincar mais, tem várias na internet. É só pesquisar no Google e aí vocês veem um monte. Mas a da tarefinha é a do ovo, não é? O que é o que é? Uma casinha sem porta nem janela, Dona Clara mora nela. É o ovo! Olha o que é que vocês vão fazer aqui. Vocês vão agora destacar lá no material de apoio, lá aqui atrás, ó. Vocês vão destacar as palavrinhas que falam sobre as partes do ovo, tá bom? Vamos procurar. Vamos ver aqui. Pede ajuda a mamãe, tá? Mas ela tá... Achei! Olha aqui, ó. Na página 55, essas três palavrinhas aqui, vocês vão precisar, tá bom? Vamos lá para a nossa página, 28. Temos três. Descubra as palavras do material de apoio e identifique as partes do ovo. Quais são as partes do ovo? São três. Que é a casca, a gema, que é essa parte amarelinha, tá bom? E a clara. Olha, são essas três as partes do ovo, tá? Essa é a nossa tarefinha do livro. Não esqueça de colocar o seu nome bem bonito, tá bom? Completo. Mas ainda não acabou, tá certo? Aqui a gente tem, ó, outra atividade da folha. Agora, com a ajuda de um adulto, identifique as partes do ovo. Que parte do ovo é essa daqui? Você vai colocar um nome aqui num tracinho, tá bom? Que é a casca. Qual parte do ovo é essa aqui? É a gema. E essa outra parte, qual é? É a clara. Muito bem, tá? Aí embaixo vem, agora copie a palavrinha ovo, tá certo? Capricha, você pode pintar o seu ovinho, tá bom? Pode pintar a gema, né? Que é a cor amarela, tá bom? Ó, nessa atividade da folha, ela é diferente da do livro. Porque aqui vocês vão escrever. E a do livro vocês vão colar, tá bom? Capricha com a letrinha pequena, tá bom? E pede ajuda à mamãe, tá certo? Isso. Tchau, meus amores. Até amanhã.